MC Marcinho, vem, vem dançar com esse neguinho, vem, vem Obrigado, senhor Vai, 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 dança com esse neguinho Geraltá, é festa, não é não? Que emoção, né? Glamurosa E poderosa Oi, nos envolve, nos fascina E balança gostoso Glamurosa E poderosa Oi, nos envolve, nos fascina E balança gostoso E se quiser falar de amor Eu vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo Minha gati tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixar muito louca Vem, vem dançar E vira o seu composão Remexe gostoso E vai descendo até o chão Glamurosa Rainha do funk E poderosa Olha de diamante Oi, nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso É o clima Dança Mexe Não faz esse biquinho Vem cá, neném Não faz assim Dança Agita As mãos Sacode Sacode Balança Vem Vem dançar Vem curtir Tá tudo numa boa É pra mim Pra você É pra qualquer pessoa Se tem clima de festa Então chega pra cá Solte o corpo Agita E vem balançar Poderosa Gostosa Me deixa louquinho Vai descendo Gostoso Maltrata o seu macio Ô calor Calma De te ver passar Vem que hoje Tudo é festa Eu vou me acabar Dança Mexe Vem cá, neném Não faz assim Dança Agita Com as mãos Sacode Balança Dança Mexe Não faz esse biquinho Vem cá, neném Não faz assim Dança Agita Com as mãos Para o ar Sacode Balança Que hoje Tudo é festa Sacode Balança Que hoje Tudo é festa Sacode Balança Que hoje Tudo é Programa Da Xuxa Festa